Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé 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 E a mas fássou ki aftéz, tis karkiás i rafez E e s t o fos tu gremou, fígou tu s koto mou, pauli bávô na lês Thélo na me trefou, me to mêsa tergiou Mi rôtais t' ké pós, égú anánggi apó fós, égú anánggi apó fós E me tá, e me tá, endelelós ξεφνικά E os valiés mafliques, s t t apetáxu fotiés, s t t t a kionísi fita S t t a perifana goal, s t a me gana record E a grande momento em que se esparam a vida, mas nós estamos aqui Olé olé olé... OLE 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 OLE